Bom Portugal, este é o meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, nós estamos aqui na exposição de Monte Carfelo, Minas Gerais, vamos que vamos! Não, 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 não . 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 Aqui é a exposição de Monte Carmelo. Agora usei os dois. Aqui é a exposição de Monte Carmelo, Minas Gerais. O que é que o Renato Cruz vai fazer? O que é que o Renato Cruz não sabe? O que é que o Renato Cruz não sabe? Deixa o seu like, compartilha. Eu sou o Renato Cruz, Boa Portugal. Vou parando esse vídeo por aqui, senão fica grande, galera Um abraço, até logo Salve, galera, eu sou o Renato Lisboa, Portugal E esse é o meu canal, se inscreva nele Eu estou aqui Na exposição de Monte Carmelo, Minas Gerais Vamos conhecer um pouco aqui O Renato Lisboa É isso aí, galera E aqui é a exposição de Monte Carmelo, Minas Gerais Hoje, que idade, que é hoje mesmo? Hoje é 6 de julho 6 de julho Ano de 2020 2019 É isso aí, galera Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like Vamos ver aqui, mas O que é que é que é só o que é Só mais ou menos a coisa, né? Se não, lá, foi tudo Estamos aqui com as vacas do Nelore Cortina 6 Estamos aqui com a raça Cenopor, Nelore Atletiça Vaca de qualidade tradicional Tradicional, certo Vamos continuar Depois nós passamos lá, atravessamos E esse vídeo não vai ser grande Vai ser só de 2 minutos apenas Para 3 E aí vocês se inscrevam no meu canal Deixem seu like, compartilhem Eu sou Renato Lisboa, Portugal E vamos ali para o terceiro lugar O terceiro repartimento Aqui hoje está meio frio, meio calor Vamos ver mais um O portal ali Está aí os Os cois Cuidado ali Se não é um bicho Se não é um bicho Olha você está desabondo É isso aí galera Se vocês curtirem, deixem seu like Compartilhem Se inscrevam Aqui está a festa agropecuária De Monte Carmelo, Minas Gerais Estamos aqui com a 36ª festa de Minas Gerais 36ª festa de Minas Gerais? Espo Monte Espo Monte Esse aqui é meu amigo Jean Carlos E é isso aí galera Então Eu vou encerrando esse vídeo por aqui E daqui a pouquinho Tem mais para nós Concorrer, ok? Grande abraço Fique com Deus Eu sou o Renato Lisboa, Portugal Se inscrevam no meu canal Espoa, Portugal E estamos aqui Na exposição de Monte Carmelo Minas Gerais Para mostrar O que você acha que vai ganhar o Brasil Ou Peru? Essa máquina Vamos andando Vamos andando Vamos chegar no pé do Eito Juvenal Vem cá, dá um palpite para o jogo aqui Não, Eduardo Comil? Chega para lá Vai perder Cadê eles? É sério? Cadê eles? Forte Bola, bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para ter que ser rápido Para acabar aqui Para acabar com a torna Tem mais vida Você tinha que nem ver o Piru entrar ali E eu ia jogar Vamos lá Vamos lá Espo Monte 2019 Sintena É sério, gostou Onde o Império do Dins Tem tudo para deixar você traiado e traiada para a Expo Monte Pensa único 59,90 para a Cowgirl e para o Cowboy Calça, montaria, cabeça, chanel Escova, country com exclusividade Com placa, chanel Esbombando a Expo Monte por 59,90 Onde tem festa, tem Império do Dins Onde tem Império do Dins, tem festa Vende com o Império do Dins para a Expo Monte Contre o Império do Dins Com 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 o Império do Dins Então é isso aí galera Se inscrevam no canal, deixem o seu like Eu sou o Renato Filipe do Portugão E estamos aqui então na Na exposição de Monte Carmelo A trigésima Expo Monte E Aqui é o meu amigo Jean Carlos E Na cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais Então, vocês Deixem o seu like Compartilhem E E se inscrevam no canal Ok? Estamos aqui para ver o Soro Bandido Que está aqui no Rodeu É isso aí galera Escutou aí o nosso amigo Jean falando do Doutor Bandido Mas isso é tudo mentira Não existe não, tá bom? Fique com Deus Deixe o seu like Compartilhe Até lá Portugal E este é o meu canal E este é o meu canal E se inscreva Deixe o seu like E só eu tive um amigo Jean O meu tio Do lado de cá É Dentro de uma tenda Uma tenda de vendas Vendas E E E Vamos mostrar para vocês Aqui Vamos a ver Os objetos que tem aqui dentro dessa tenda Isso Entendeu? Muitas variedades aqui de contratos Duitas variedades Então vamos andar Vamos andar So many girls So many men Está tendo aqui Os carros aqui Para vendas Ok galera Então aqui É a exposição De Monte Carmelo Trigésima E Ali É o palco Da Miss Esplomonte Lá eu sou Renato Lisboa Portugal Quando você Vê esse canal Você compartilha ele Você Deixe o seu like Você se inscreva Ok? E Vamos encerrar Este vídeo Daqui a pouquinho Estaremos gravando Outros vídeos Vamos seguir fazendo Estacionais Vamos Vamos continuar Para a frente Como é que é o nome? Fenor Então aqui Estão as exposições De alguns artefatos antigos Vamos mostrar um pouco Para vocês Que isso pode Interfatos do século XIX Século XVIII Ok Nós temos aqui Uns artefatos antigos Desperadores do Brasil Isso Então vamos andar mais Até chegar No final Então estamos aqui Em umas exposições Pequenas exposições Que aqui A exposição De Monte Carmelo Está Trazendo para E é isso aí galera Poucas coisas que a gente mostra Qualidade Para vocês Aí vocês Deixem o seu canal E se inscrevam Eu sou o Renato Lisboa Portugal Vou encerrar agora Por aqui Daqui a pouquinho Estaremos Ali Para a frente Na exposição Gravando mais Vídeos para vocês Ok Um grande abraço Com Deus E até a próxima Galera Eu sou o Renato Lisboa Contra o Gal E este é o meu canal Estou aqui com o meu amigo Jean Fala Jean Vamos mostrar aqui Um pouquinho do rodeio Do Espor Monte Aqui nas equipancadas Aqui no chão Aqui na arena Do touro Toreado Ali em cima Ali Vai ter um grande Boa ali Mais de noite Do touro bandido Que vai estar Pegando o povo ali Vamos dar umas voltas É isso aí Salve galera Acompanhe nós aí Vamos mostrar aqui As vantagens Exposição Água Precuária Monte Carmelo Eu sou o Renato Lisboa Portugal Fique ligado Se inscreva no meu canal Compartilhe Salve galera Fala Jean Fala Jean Oi Jean Fala Jean Vai pra cá Vai pra cá Vou mostrar aqui As vantagens Tá bom Ser muito bom E aí Fala Jean Lá Vou mostrar A casa Vai A minha A minha A minha Lá O sol está muito quente aqui. Galerinha, esta aqui é a arena do Toro Bandido. Ali, a arena do Rodeio, aqui da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Está tendo a exposição e hoje é o último dia da exposição. Então, fiquem ligados e compartilhem e se inscrevam no meu canal. Eu sou o Renato Lisboa, Portugal. Deixe seu like e não parou por aqui não. Ainda tem mais vídeo para vocês, galera. Vamos nos acompanhando. Lisboa, Portugal. E aqui no meu canal, se inscreva. E vamos mostrar um pouco aqui do parque. A exposição de Monte Carmelo. Vamos para cá. Está bom? O que é isso? O que é isso? O que é isso?